Eu te odeio, chintiota! Barraqueira, mãe educada! Segura firme aí, gente! Elas são muito fortes! Ui, o Gueto ficou bravo! É melhor a gente mesmo, né? Ah, mas isso não vai ficar assim! Não mesmo! Dizem por aí que bonitinho eu fui arrumadinho. Não, não foi isso que eu quis dizer. Você é bonito mesmo. Ai, você tá louca! Desculpa! Me desculpa! Eu fiz sem pensar. Para com isso, Bia! Você pode colocar todo mundo contra mim, até a Minnie, mas na hora não! Ai, Bia! Ai, Bia! Bem diferente pela cara dela quando cheguei. Acho que disse a verdade. Eu vou falar a última vez. Eu não humilhei ninguém. Agora, se você não quer acreditar em mim, o problema é seu. Licença. Nunca fui com a sua cara. Ah, é? Pena que essa é a única que eu tenho. Tudo bem, deixa que eu arrumo pra você. Ai! O que que tá acontecendo? Você tá maluca? Tá me acusando injustamente! Injustamente, seu nariz! Milly, me escuta! Aaaaaah! 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 Chega! Ai, meu pé! Fih, você tá bem? Acho que na ser rica nesse país, todo mundo se falta contra você. Eu mandei pararem de brigar agora! Foi ela, dona Carmen! A Bia começou com tudo! Mentira! Tchau!